A tradicional exposição Prata da Casa foi aberta pelo presidente Eduardo Botelho. Organizado pelo Instituto Memória da Assembleia Legislativa, a exposição reúne arte, culinária e o talento para a cultura dos servidores e seus dependentes no saguão de entrada da Assembleia Legislativa. O evento vai até o dia 11 de maio. A primeira exposição do ano é em referência ao Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio. A próxima é em agosto, que é o Dia dos Pais. Depois nós temos o Dia do Servidor Público e depois nós temos o Natal. Todo o trabalho é realizado com cuidado e capricho para oferecer produtos de qualidade a preço acessível. Servidor há 35 anos, a Lides de Siqueira foi longe buscar inspiração. Fizemos um curso em Natal, para a gente expor aqui na casa, para os colegas, uma coisa diferente, né? Cada exposição a gente traz uma coisa diferente. Mas a verdade é que com tantos talentos e muita arte para ser incentivado, o local onde a exposição é feita já está pequeno. Pensando em melhorar a estrutura para os servidores e ao mesmo tempo investir em qualidade de vida, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, anunciou um estudo para a construção de uma galeria. Nós estamos com um projeto de construir aqui, futuramente, né? Nós estamos com um projeto aqui de construir uma academia para os funcionários. E dentro do anexo a isso, um espaço para esses eventos, com mais espaço e mais condições, né? Isso é um projeto nosso e vamos ver se Deus quiser vai dar certo. Há 34 anos, no quadro de servidores da Assembleia Legislativa, Rosemira da Costa ficou feliz com a notícia. Com a experiência de uma veterana na exposição Prata da Casa, Rosemira fala com satisfação da oportunidade que a mesa diretora dá aos servidores. A gente começou com esse evento na outra série da Assembleia, na Barão de Melgaço. Há mais de 10 anos, aí depois viemos para cá e continuamos. É importante para nós que somos servidores, porque além de nós podermos mostrar nossas habilidades, a gente ainda ganha um dinheiro extra que complementa a nossa renda. Hoje eu trouxe salgados, doces, pavês, né? Empadinha, empadão, cueca virada. Tem para todo gosto. Compareçam. Vale a pena vir aqui e conferir. Vale a pena vir aqui e conferir. Devem vir. Vale a pena vir aqui e conferir.